Existia um gigante do povo filisteu Valente guerreiro se achava um Deus Desafiou o povo ali em Israel Se achando imbatível contra o Deus do céu Ele era temido por sua estatura Ninguém tinha coragem de contra ele lutar O povo de Deus sofrendo 40 dias de afrontas Exaltado dizia quem vai me enfrentar Mas havia um menino simples ungido de Deus Diz que vou enfrentar este filisteu Já chega de afrontar, de zombar de nós Eu vou lutar em nome do Senhor, meu Deus Saúl lhe disse não podes lutar É apenas um rapaz Você irá morrer, ele é forte demais Davi lhe respondeu, matei leão e urso Não teme este gigante, vai ser um a mais Chegando frente a frente a Golias Davi o chamou Quando Golias viu Davi ele zombou Sua carne pra Zavis do campo Hoje mesmo eu dou Aí Davi disse assim ó Tu vens com espada, lança, d'arto Mas te enfrento em nome do Senhor Davi pegou a pedra, colocou na funda Olhando pro gigante Ele girou, 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 girou Nas mãos de Deus aquela pedra Era como se fosse um canhão Acertou a testa dele, Golias foi pro chão Todos puderam ver que quem afronta a Deus Cai de cara no chão Nada é maior que Deus Ninguém vence a Deus Ninguém pode com Deus Ninguém impede a Deus Quem afronta a Deus Vai sempre se dar mal Quem mexe com seu povo É triste o final Nada é maior que Deus Quem ousa enfrentar Deus Quem pode parar Deus Quem pode com meu Deus Ele é soberano Todo poderoso Sobrenatural Esse gigante que está te afrontando Vai ter que cair Deus está na frente Ela está na beleza Quem pode pedir Tua vitória vai ser comentada Vai vir a notícia Através do gigante Creia que Deus vai mudar tua vida Deus vai honrar você Deus vai honrar tua fé Mostra pra todos Que foi Ele quem te escolheu Não tenha medo Pois Ele tem o controle de tudo Sabe por quê? Nada é maior que Deus Ninguém vence a Deus Ninguém pode com Deus Ninguém impede a Deus Quem afronta a Deus Vai sempre se dar mal Quem mexe com seu povo É triste o final Nada é maior que Deus Quem ousa enfrentar Deus Quem pode parar Deus Quem pode com meu Deus Ele é soberano Todo poderoso Sobrenatural Tchau E é triste o final É triste o final Então você vai ser